33 99 11 14 43, não, não, manda mensagem lá do jeito que você manda, seus pratos de comida, né, nota mil, melhor do barzinho, não sei o que, abraço pro DS meu diretor, vamos falar de morte, vamos falar de vida, falando de vida e não de morte, aí sim. Olá Nico, boa tarde, aqui é a Suelen de GV, queria que você mandasse um abraço pra minha família de GV, aí Suelen, vamos falar de vida, um abraço pra família da Suelen aqui de GV, vamos dar um balança pra família da Suelen aí, balança, onde é que eles estão hein Suelen, você não falou o bairro não hein, oh shit, próxima, boa tarde Nico, manda um abraço pra nós aqui do Vale do Aço, Eliane e Herbert, amor da minha vida, cheio de coraçãozinho, tá chegando dia dos namorados né, É? Eita nóis, Eliane e Priscila, um beijo pra vocês, próxima. Olá Nico, boa tarde, aqui é o Isaías, mande um alô pra nossa família aí, Isaías, Jaqueline, Isaac, Daniel e Caleb, estamos ligados no Melhor Jornal de Minas, vocês são mil, viva Isaías, onde é que tá a sua família Isaías? Você não falou o bairro nem a cidade moço. Boa tarde, Nico Mendes e a todos os telespectadores, passando pra parabenizar meu irmão Anderson, como que esses meninos se parecem né, rapaz? Isso aqui é amigão nosso, rapaz, isso é da época de Teotônio Vilela, isso aí é fera. Tenha um feliz aniversário e siga acreditando, pois coisas boas estão por vir, irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aproveite seu dia e siga confiando no que deseja realizar, Salmo 37, 5 que ele citou lá, ó. Feliz aniversário, irmão! Viva essa família querida! Próxima! Olá, boa tarde Nico, hoje é aniversário da minha sobrinha Marina aí de Valadares. Ah é? Bom, então tem festa, sou de Teoflotônia, Marta, quero mandar um abraço e feliz aniversário pra ela, ela está fazendo 4.0. É turbinada, filho. Ela é marrenta, marrenta? Então dá certo comigo, eu gosto de gente marrenta, ela é marrenta, mas eu amo ela, eu amo ela. Aqui, ela falou, eu amo, volta lá. Não sei o que, não sei o que, quero mandar um abraço, feliz aniversário pra ela, você está fazendo 4.0. Ah, que deu confusão? Essa, ô diretor? Ah, que a família deu confusão? Aqui, ó, ela é marrenta, mas eu amo ela. Amo ela? Não, eu amo ela, não é moela de frango, não. Os caras só pensam comer também. Aí, eu lá, ó, ó, que trem bonito, de mamãe. Ah, que cê deixa, rapaz? Boa tarde, Nico, sou o Eni Silva, do Santa Rita, GV, arrumando guarda-roupa, mas, mas, roupa pra cá, roupa pra lá, ó, 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 o ouvido e o olho, ó. Aonde? Na TV, lá? Ô, ligado no BG, beijos, vocês são mil. Beijo, Eni, viva esse moço bonito lá. Ó, até tirou o negócio. Ele não espera eu finalizar o negócio aqui, velho, o Valberto tá bravo, ó. Ele tá bravo, difícil, né? Ele tá bravo hoje mesmo. Boa tarde, Nico, sou eu, Eunice Castro, do Teflotone Centro. Gostaria de te pedir pra mandar um alô pra mim. Pois é, Eunice, eu estive aí no centro, fiz check-in, logout, logout, chicado. Fim, leitou aqui, na praça, check-in, check-in. Você não foi lá me ver? Agora fica pedindo um abraço aqui, ó. Olha lá, estou sempre ligadíssima no programa. Vocês, como sempre, excelentes profissionais. Você e sua equipe são mil. O melhor de Minas, obrigado. Eu que agradeço. Tô muito feliz. Melhor de Minas. Rapaz, isso me deixa vitidão, viu? É. Quem é, Silvânia? Boa tarde, Nico, sou a Silvânia do bairro Vila Bretas. Ô, Silvânia, tudo bem? Vila Bretas. Estou passando pra homenagear meus lindos sobrinhos. Quem são eles? Alisson e Aline. Que amo de todo o coração. É uma tia bem... Bem igual a ficar puxando brasa pra sardinha. Espero que ela tenha só esses dois sobrinhos, porque se tiver mais, a confusão tá armada aqui, ó. Estou passando pra homenagear meus lindos sobrinhos. E os outros? Eles são gêmeos. Eles são gêmeos, rapaz. Eles são gêmeos e são dois amores. Aí diz ela. Parabéns, meus sobrinhos lindos. Que Deus abençoe poderosamente e derrame todas as bênçãos dele na vida de vocês. Amo muito vocês. Assinado, Silvânia. Beijo! O diretor já... Essa é a última, essa é a última. Hora de... Não, 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 não. Daqui a pouco tem mais. 99, 111, 14, 44, 13.